A gente estava querendo estourar a tânia com sushi, tipo, comer muito e comer com um preço legal. E aí a gente descobriu que aqui no Porto Sushi, os caras têm, na quarta-feira, uma promoção combinado 8, que é o mix com 32 peças, que normalmente ele é 59, ele sai por 50 pilas. Tu vem entre duas pessoas, vai dar 30 pilas pra cada um, tá ligado? Além disso, ele vem acompanhando uma bela porção de hot, que pra nossa grata surpresa, vem hot. Olha só que loucura, né? Muito bom. E bem crocante. Ele vem com uma porção ainda extra de cream cheese em cima. Palmas pra quem inventou isso. Gostei. Olha quanto salmão no seguinte. É força de salmão, meu. Muito foda, muito gosto de salmão. Putz, vale muito a pena. Tá com fome, Vi? Tá com pressa? Vai tomar o meu, tem que gravar o nosso aqui. Vou começar pelo sashimi. Olha aqui a grossura. Gente, esse sashimi tá bem grosso. Fui pegar ele, ele mandou tomar no kubá. Filete e sashimi, gente. Miskin. Amo. Tá perfeito. Agora um nigirizinho. Que é mais peixe que arroz, né? Não é aquele negócio que é um arroz filetezinho. Mas eles realmente não economizam no salmão. Bah. Eu vou agora dar pra vocês um guia rápido pra não passar vergonha no sushi. Alguém vê tu pegando esse aqui com água, pegando com a mão, tipo assim. E o cara fala, ah, mongolão, tu não sabe mexer com o rashi. Tu vai dizer, mongolão, é tu que não sabe que esses aqui são pra comer com a mão. Outra coisa, não é pra atolar no molho shoyu. Senão tu vai sentir só gosto de molho shoyu. O nigiri vira ele e passa só no peixe. E pode meter inteirão, maluco. Ah, e aí não desmancha o arroz. E aí tem uma outra parada estranha no teu prato, tu não sabe o que foi, afim. Isso aqui, gengibre. Ele tem uma função no prato. Ele vai renovar o teu paladar. E aí depois quando tu for provar outra coisa, tu sente de novo o gostinho dela como ela deveria ser. A primeira vez que eu fui no sushi, ninguém me falou o que era o wasabi. Ah, que interessante isso aqui, né? E botei ele inteiro na boca, não faça isso. E é tipo uma pimenta assim, tá ligado? Eu faço muito forte. Ah, Vicky tá dizendo que tu passa no salmão cru pra esterilizar o salmão, é isso? Uma delas de superdição, assim, ah, passa uma sábio ali que não vai dar problema. Pra garantir que eu vou dormir que nem uma criança. Só minha criança dorme, né? Reclamando, chorando, se vomita toda, ó, velho. Eu pedi um temaki laçador. Um filadélfia é verdade. Ah, é, e um filadélfia também. Tá, o laçador, ele vem deste branco empanado, com rúcula, cream cheese, sweet chili, que é aquela pimenta fraquinha, e crisps de alho poró. O temaki dele é pesado. Tem peixe saindo aqui embaixo, ó. Geralmente os peixes dos temaki vão até aqui no meio, ó. Hum, caramba. Um pedação de peixe, olha só, meu. Ah, velho, muito bom isso aqui. Eu pedi um só, filadélfia. Só podemos observar aqui que são pedaços de salmão, né? Não são aquelas coisas, aquelas raspas. Vou botar um pouquinho de shoyu aqui. Light não, né? Fregança. Eu não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Temos o cream cheese. Olha só que genial. Ele está no meio, ele não é aquela coisa... Não sei por que que fazem isso. Bota um negócio assim, um cream cheese, salmão. Não, tem que ser tudo junto. E aqui tá tudo junto. Tem cebolinha e gergelim. Às vezes é um ovo. Minhas curiosidades, quando eu andei pesquisando aqui, veio aqui no meu começo. Você sabia que o nabo, ele não serve só pra aquela coisa que vocês estão pensando? Ele também possui uma grande propriedade anti-inamatória. A chave da prevenção de doenças cardíacas. E o pepino? Ocilina na diluição dos cálculos renais. Esse aqui eu vou dar bastante pro Adelino. O buquê de cogumelo pra Adelino, sabe por quê? Ativa a saciedade. Gergelim. Evita a prisão de ventre. Dá, 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 dá. Ai, vai vir tudo de lá, vê só, tá tudo preso. É, codofobia. Ah, não. Ah, isso todo mundo sabe, né? Salmão, os peixes, são ricos em ômega 3. Limpa os vasos sanguíneos. Suja os vasos. Ai, gente. As pesquisas rápidas que eu fiz aqui e outras eu já sabia, claro. Legal aqui, tipo assim, bah, não vou comer um monte, não sei o que. E como os troços tem muito peixe. E o peixe é a proteína? A proteína é ela que dá saciedade, gente. Rapidão, assim, que tava já empurrando já os temaki. Lembrando aí, ó, combinado oito, que geralmente custa 59,90, sai por 50 reais. Mais oito hot Philadelphia de brinde. Aproveita aí, na quarta-feira tem essa promoção. Muito aproveita que nos outros dias também tem um monte de coisa legal. Deixa eu ver o cardápio dos caras, é muito vasto, olha só. Ah, é, tem um negócio muito legal aqui, que é o negócio da sequência, ó. Eles têm três tipos de sequência. Sequência, se você não sabe, é uma coisa que vem uma atrás da outra. Mas com a sequência top, ó. Foda o negócio porque já começa na top, tá ligado? Não tem nada atrás da top, assim, é do top pra cima, né, negócio. Tem uma cartelinha e tu vai preenchendo, ah, eu quero 12 na primeira rodada. Aí tu pensa, não, eu quero mais 12. Aí tu bota mais 12. E aí tu vai comendo e tu não faz aquela coisa que a gente faz, que tem um olho grande. Tu pede um monte de comida e depois tu não consegue comer, os caras tem que jogar tudo fora. É o teu assunto de consumo consciente. Falando em peixe, tá rolando essa semana no Guia uma lista lá no site sobrevivência gastronômica.com.br com lugares pra tu aproveitar a sexta-feira santa. Feriado, né, mas tu põe assim, meu Deus, eu acho que eu vou comer peixe. Agora que sexta-feira santa que eu não posso comer porco, eu como, tá, eu não tô nem é. A gente separou vários lugares pra vocês comerem o peixe pra sexta-feira santa. Então olhe lá no Guia, lá, que tem uma listinha, só lugar bom. E é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até semana que vem. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até semana que vem.